Vocês, canalhas, milicianos, podem até me deixar tristes alguns dias, mas vocês não vão me abater da minha obstinação, da minha determinação, da minha vontade de cuidar de gente e cuidar das pessoas. Posso não conseguir os objetivos a qual a gente se pretende. Agora, nunca vocês vão me ouvir dizer sobre falando de mortes e daí. Vocês nunca vão me ouvir passear de jet ski no dia que milhares de pessoas estão morrendo. Disso vocês nunca vão me ver. Talvez esses lunáticos que seguem esse padrão de pessoas, que curte em jet ski, comemorando a morte de 10 mil brasileiros, esses lunáticos, eu não sei onde eles estavam internados durante todos esses anos, porque é assustador ver pessoas, até de formação de nível superior, seguir esse padrão de comportamento. Eu realmente fico triste ao constatar que tem gente que ainda consegue apoiar coisa desumana, cruel, debochada como essa. Realmente me deixa indignado, me deixa às vezes triste de imaginar que depois de tantos anos, de tanta luta, ainda existem pessoas com esse tipo de comportamento, apoiando atitudes fascistas, racistas, preconceituosas, caluniosas que eles têm praticado. Então eu vou seguir orando a Deus todos os dias. Ontem mesmo, depois de conversar muito com minha esposa, fomos dormir, e eu orei a Deus para Ele me dar energia, força, coragem, saúde, para eu continuar lutando e tendo coragem para manter a calma, manter a serenidade, mesmo lidando com esse padrão de gente e esse padrão de comportamento, de gente egoísta, de gente que só pensa em fazer política partidária, de gente que só pensa em ganhar manchete gratuita ou likes gratuitos, caluniando os outros. Então eu vou seguir nessa marcha. Eu recebi algumas mensagens das pessoas, graças a Deus, me encorajando, dizendo, governador, eu só estava meio triste hoje de manhã. Estava mesmo. Estava porque não é fácil. Você, às vezes, tem a sensação de que tem muita gente do mal, gente que não quer ajudar o próximo, que só pensa para abrir o seu botecozinho, não quer medir esforço, mesmo que mate milhares de pessoas. Então, gente, vamos ter um pouco de serenidade. Mais alguns dias nós vamos voltar à normalidade e vamos trabalhar para retomar o prejuízo. Infelizmente, vamos ter que superar o fato do Brasil não ter um líder, não ter alguém capaz de conduzir a nossa nação. Mas a nossa nação é forte e, juntos, nós vamos superar as dificuldades. Com fé em Deus, nós vamos superar as dificuldades que estamos vivendo.